Mas até à volta a derrota é complicada Não há remédio que cure, que cure essa cacetada Mas já tô... Já começando a enquentar Ele tá chegando gente, olha aí, a galera do culo chegando Galera do culo tão chegando Tá começando a desigualdade, olha o João ali, olha E outros balanços O chicote vai estalar nas suas costas E o resultado não precisa nem falar O desespero já bateu na tua boca O chicote vai estalar nas suas costas E o resultado não... Compa de riqueza minha avó, amor A multidão tá animada, a multidão tá animada Vou ficar nas suas costas E o resultado não precisa nem falar Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Ricardo mora no solo O senhor Ricardo A comissão Rafael, bora O homem vai vender É, vai, homem É, vai, homem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL